Aí eu fui ver a equipe, né? Galera, topa aí, Fink e Weber são dois tarados, né? Aí eu falei, vamos. Aí a Roberta, tá bom, eu vou. Aí tinha um outro cara que, não, não quero ir não. Falei, tá bom, tá liberado, pode ir embora, amigo. Mas também você pede pra ir embora, tá? Aí eu falei, bora. Vai de vez, vai de vez. Vai de vez. Aí, beleza, aí... Vamos então? Vamos. Aí vamos em dois carros, aí vamos em dois carros. Mas antes aí eu falei assim, cara, me fala mais coisa, me dá uma fala dele aí, alguma coisa. Eu tenho que... Contextualizar de alguma forma, né? É, assim, não tem nada, cara. Faz o seguinte, me dá uma foto colorida. Tem foto colorida dele aí? Tem. Aí não dava pra ver direito o rosto, mas dava pra ver bem a tatua. O bandeirão do Flamengo no braço. Pronto. Aí tinha os arcos da Lapa, uma coisa assim. Pô, legal. Pô, show. Tá, o que mais? Agora falta o carro, né? E o carro? O que ele fala? Não, ele fala... Não sei, não fala. Vamos lá, vamos lá. Mostra aí. Não, ele fala assim... O meu Civic. Falei, cara, Civic. Legal. Então é um Honda. Quem fala Honda? Ah, mas pode ser um Fit, pode ser... Mas já filtrou, beleza. Aí eu falei, não, não, mas não. Quem fala Honda, quem fala meu Honda, quem fala meu Civic... É porque é o Civic mesmo. É um Civic... Não, não, foi assim que ele falou, não. Ele ia falar Honda, Honda. É, enfim, ele chegou e falou... Ele deu a dica do carro que era. Falei, é um Civic. Eu falei, pô, Civic, tá bom. Porra, é... Tá, mas... Porra, Civic tem várias versões, cara. A gente tem que filtrar mais, cara. Tem pouca gente. Tem muita gente, não tem problema. Fecha a rua, danas. Mas é muito pouca gente. Tem que ser mais preciso. Tem que ser mais preciso, senão a gente vai ficar ali, o cara vai passar nas nossas barras. Falei, cara, me manda... Cadê a foto? Amplia essa foto. Aí foi ampliar a foto, aí o encosto da cabeça era bem grande, assim. Falei, cara, encosto da cabeça do Civic agora não é, assim. Então, o Civic... Aí eu fui na internet. Banco do Civic tá... Cara, eu vi que o Banco do Civic do ano X era grande, o encosto de cabeça, era grande. Os outros eram mais estreitos. Falei, cara, é entre o ano tal e tal. A frente é essa. Aí peguei na internet, mostrei pra galera. Foca nisso. A gente não tem mais nada, é só isso. Se parar um carro, um Civic, com um cara com bandeira do Flamengo... É ele. É ele, pô. Beleza. Vamos correndo. Aí, porra, presidente Vargas, fechada, era carnaval, porra, aqueles carros alegóricos, aquela coisa, gente na contramão, correndo, porque o cara tava chegando, né? Aquele caos do Rio de Janeiro, do carnaval. Caos, caos. Aí pegamos ali, aí quando nós entramos na linha amarela, ele falou assim, cara, o cara tá, já saiu do... ele tava no juramento. Saiu do juramento. E pegou o bagulho do juramento e ia levar pra outra favela, não lembro mais. Ele já saiu do juramento. Falei, cara. Aí só vai dar pra chegar ali perto do cemitério, do dia uma. Aí paramos ali, aí tem um Y ali, assim, nas pistas. Aí eu falei, ó, fecha essa rua, um carro e fecha outro carro. Cara, assim, foi um negócio surreal, porque eu fiquei, falei, ó, eu vou ficar dentro do carro. E aí era uma L200 que eu tinha lá na época. E outro carro do colega, não lembro mais, mas eu falei, eu vou ficar dentro do carro se qualquer coisa... Eu tento parar ele com o carro mesmo. Não vou conseguir andar muito, porque é uma L200, apesar da minha ser... Eu dei uma mexidinha nela. Mas eu não vou conseguir chegar muito, porque, né? Então eu vou bater nele, alguma coisa assim, e vocês... Agora a força bruta. É, não tem jeito. Aí fui. Aí paramos ali, aí rapidinho... Me chama? Engarrafou. Putz, aí que engarrafado. Eu falei, gente, não pode engarrafar, o cara é malandro. O cara não pode, não vai engarrafar. Deixa passar, deixa passar. Não, mas isso aqui é um fit. Não, deixa. Vamos focar no Civic, cara. Aí foi passando, foi passando. E o analista me falando, irmão, ele tá aí. A herbe dele tá aí, ele tá aí já. Eu falei, meu irmão, libera, libera todo mundo. Libera, libera todo mundo. Que não for carro. E nada, e nada. Eu falei, porra, e aí, nada não? Aí, dentro do carro, eu já preocupado. Eu falei, cara, vamos perder esse cara, bicho? Putz, e eu já começando, está começando a escurecer, sabe? Não tava ainda no... Se escurecer, vamos embora daqui, porque não dá pra ficar muito tempo. Pouca gente. E a gente tava apaisando, né? Aí, meu irmão, agora você vai ficar bolado. Aí, meu irmão, me passa um cara andando, bermuda, chinelo de dedo, camiseta. Passo do lado do meu carro. Eu olho assim, aquele bandeirão do Flamengo enorme. Lindo, né? Eu sou flamenguista. E eu olhei assim, eu abri a porta do carro devagarinho, deita, 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 polícia, deita, no chão, no chão, no chão, no chão. Aí, eu gritando assim, os colegas, olha que porra é essa? Joguei ele na grama. Cadê o bagulho? Ele falou, está lá no carro, lá atrás, lá na frente do cemitério. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Eu vim ver o que tava acontecendo. Mala, né? Mala. Ah, gilha, já... Está lá o bagulho? Está atrás do banco, está atrás do banco. Aí, foi lá, com o algemei, ele já se levando. Vai lá, pega o carro. Pegamos o carro, está lá. 19 quilos de cocaína. Caramba. E o carro batia? Batia com a tua pesquisa. Civic? Civic preto. Exatamente do ano. Exatamente do ano que a gente pesquisou na internet. Agulha no painel, não foi, não? Meu irmão.